O jogador mais caro da história do futebol ficou fora da lista dos melhores do mundo. A FIFA divulgou a relação dos 10 candidatos sem o nome de Neymar. Pela primeira vez em seis anos, não há jogadores brasileiros entre os 10 candidatos a melhor do mundo. Neymar terá que esperar 2019 chegar para ver seu nome entre as maiores estrelas internacionais. Ele não jogou nada, só caía. Muito caiu. Tem que levantar mais um pouco. Quem jogou tem seus critérios para isso, mas eu acho que tranquilamente o Neymar está no top 3 do mundo. Acho que talvez não tenha sido uma Copa brilhante, óbvio que não, mas ninguém desaprende de jogar. A votação para a escolha dos melhores começa terça-feira que vem e vai até o dia 10 de agosto. Ela será feita por quatro grupos. Jornalistas escolhidos pela FIFA, capitães de seleções, técnicos, e torcedores. O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o argentino Messi, do Barcelona, para variar, encabeçam a lista. Os outros candidatos são os belgas De Bruyne, do Manchester City, e Hazard, do Chelsea. O inglês Harry Kane, do Tottenham, o croata Modric, do Real Madrid, o egípcio Salah, do Liverpool, e os franceses, Mbappé, do Paris Saint-Germain, Griezmann, do Atlético de Madrid, e o zagueiro Varane, do Real Madrid, a maior surpresa da lista. Sem Neymar e o técnico Tite, nas listas da FIFA, resta o futebol brasileiro se consolar com a façanha da jogadora Marta, indicada pela 14ª vez ao título de melhor do mundo. Música Música Música